Fala, meninas! Tudo certinho? Por aí, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu vou fazer duas transformações, assim, super básicas, super fáceis, pra todos os níveis de conhecimento. Uma delas, na verdade, assim, a gente praticamente vai inverter a blusa, e a outra eu vou só adaptar pra um modelo que é sucesso, não tem jeito. Muita gente gosta, ciganinha ali, básico, pra vocês, e eu tenho certeza que todo mundo consegue. Então, bora lá pro passo a passo. Bom, então, essa daqui é a minha primeira blusa. Ela é aquela soltinha, com abotoamento na frente. Então, eu vou começar dobrando ela bem certinha, assim, frente com frente, e a parte do centro das costas. Encontro bem ali o ombro. E aqui, eu vou marcar mais ou menos como que eu vou começar cortando. Desde lá da frente. Tirar todo o acabamento da gola, da lapela, tudo certinho. Vou tirar tudo. E atrás, levemente enviesado. Enviesado não, perdão. Como se fosse um decote canoa. Que agora, a gente vai simplesmente inverter. A parte de trás, agora, vai ser a frente da blusa, e a parte da frente vai se transformar na parte de trás. E aí, a partir daqui, agora, a gente decota o quanto mais desejar. Eu optei por fazer um decote bem profundo. Pra usar a parte de trás somente amarrada. Se você quiser, fizer a questão de usar com sutiã, é bom deixar um pouquinho mais alto, pra você poder fechar, pelo menos, um pouquinho, alguns botõezinhos. E aí, aqui, a blusa é praticamente esse modelo. Então, agora, a gente só vai dar acabamento. Eu vou fazer bainha de lenço, porque é uma viscose bem fininha essa daqui. E praticamente tá pronta a blusa. Agora, é só você mudar na hora de vestir. Deixando essa parte aqui pra trás, com baita decote nas costas. E aí, a frente, por ser molinha, a gente regula também do jeito que quiser. E aí, a frente... E aí, a frente... E aí, a frente... Próxima blusa é essa batinha aqui. Ela, por ser batinha, ela é um pouco curta. Essa primeira parte da blusa, ela fica um pouco curta em mim, né? Eu sou alta, então, achei que ficou muito pra cima esse babado, né? Esse franzido que tem ali acima do peito. Então, o que que eu vou fazer pra poder usá-la um pouquinho mais baixa? Eu vou transformar numa blusa ciganinha. Comecei dobrando e cortando desse jeito aqui. E agora, eu vou fazer uma bainha dobrada, ó. Costuro uma, duas vezes, com mais ou menos um centímetro de largura. Então, eu vou dobrar uma, duas vezes. Passo uma costura bem na pontinha. E em um determinado trecho, que eu vou optar por fazer nas costas, eu vou deixar um espaço aberto. Agora, com o espaço aberto, eu pego um grampo de cabelo, passo pelo meu elástico e vou passar por toda essa canaleta que a gente criou. E aí, depois, é só arrematar do jeito que você preferir. Pode ser costurando mesmo a pontinha dos elásticos, ou simplesmente dando um nó. E aí, sua ciganinha já estará pronta. E aí, sua ciganinha já é E aí, o que vocês acharam? Eu amei. Olha só como ela fica bem justinha aqui. O legal de blusa de amarração é sempre isso, né? Você consegue regular e deixar ela bem modelada no corpo. Então, eu amei o resultado. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Duas blusas, duas transformações básicas são realmente fáceis de fazer e eu tenho certeza que todo mundo consegue. Se não conseguir, coloca, pode colocar aqui nos comentários, que sempre que possível eu vou tentando dar uma olhadinha e tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Beijo grande e até o próximo! E aí